E hoje o vídeo de perfumes nacionais favoritos do mês de maio de 2024. Vem comigo! Olá pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo gente? Beleza? Bom, como combinado, ontem vídeo de perfumes importados favoritos do mês e hoje o vídeo de perfumes nacionais. Então se você está seguindo o canal, você já estava ligado aí no movimento. Se você gosta de perfumaria, não deixa de se inscrever, deixa o like, clica no sininho para receber as notificações porque o momento pode não estar muito favorável para gravar, mas eu gravo, eu improviso, eu dou um jeito de levar conteúdo de perfumaria para vocês como a gente está fazendo aqui hoje, tá? Gente, é o seguinte, hoje eu vou trazer um, dois, três, são cinco perfumes nacionais que entraram na lista de favoritos do mês de maio. São perfumes aqui, na sua maioria, lançamentos, mas tem duas fragrâncias que não. São perfumes que eu uso já há bastante tempo e estão na minha rotatividade, especialmente quando o clima fica mais friozinho. Vamos lá, vou começar com esse daqui, que é o perfume que menos tem a ver com o clima, não, menos não, tem dois aqui. É um dos que menos tem a ver com o clima frio. Embora ele seja um perfume que na minha pele fixou e projetou bem, é o Zad Venture, lançamento do Boticário em 2024. Gente, delicioso, tá? Uma fragrância herbal, musgosa, amadeirada, tem uma inspiração na Patagônia, então ele vai trazer um mix de acordes mais refrescantes e acordes mais amadeirados e aquecidos também. Ficou muito bom. É um eau de parfum que fixou bem na minha pele. E aí, assim, fixação não tem a ver com projeção. Ele não é um perfume que aparece muito, que projeta, que exala demais, deixa aquele rastro. Mas ele fixa bem. Ele gruda bem na pele, segura bem na roupa também. Gostei pra caramba. Eu gosto de fragrâncias verdes e amadeirados e herbais ganham o meu coração. Gostei pra caramba. Beleza? Entra na lista de favoritos. Próximo. Já que eu citei um verde mais refrescante, eu vou citar um verde mais romântico. Esse daqui, inclusive, retornou ao portfólio de vendas de Natura. Natura Homem Verum. O C.A. de Man com acordes verdes. É isso. Ele vai trazer uma certa doçurinha, aquele romantismo parecido com o C.A. de Man, mas vai trazer violeta. Vai trazer acordes amadeirados mais verdes de fundo. Vai trazer um pouquinho de couro também. Eu acho ele, meu, sensacional. Fixa bem, projeta bem. Perfume que no frio se sai muito bem ou encontro romântico se sai muito bem. É isso. O resumo dele é esse. Você gosta do C.A. de Man, Carolina Herrera? Pensa nele um pouquinho mais verde, com uma fúria de violeta a mais. É isso que você vai ter aqui. Fixa muito mais, inclusive, que o perfume importado, tá? Os últimos três da lista. Terceiro colocado. Isso aqui tem que voltar ao portfólio do Boticário imediatamente. Chegou e saiu, né? Fresh Melly é o Egeo Melancia, na versão Fresh. A versão Sweet, gostei, mas achei muito doce, pro meu gosto. A versão Fresh é cheiro de melancia. Melão, melancia, melão, melancia, melão, melancia, do início ao fim. É maravilhoso, gente. É um cheirinho que eu adoro. Gosto do cheiro frutado de melancia. Muita gente gosta também porque, gente, já tem oito anos que eu tô aqui no YouTube. Não tem um cheirinho frutado que a galera peça mais na perfumaria que o cheirinho de melancia. Esse é o mais perfeito. Mais perfeito que eu já senti na perfumaria nacional, na perfumaria importada. Nada, nada cheira mais melancia do que isso daqui. Só que ele chegou e saiu, né? Sumiu lá do site do Boticário. Vou deixar o link aqui na descrição da lojinha JB do Boticário. Na hora que voltar, você compra lá. E os últimos dois, aqui segundo colocado com Rino D, Empire Icon. O Dior Sauvage Elixir Brasileiro. Muito parecido, tá? Não é clone, gente. Não é contratipo, não. Não é. Mas ele tem uma inspiração nessa linha de fragrâncias, tá? Acho que ele parece bastante o Dior Sauvage Elixir, mas ele é mais fresco. Ele tem acortes mais cítricos. É um perfume mais aberto, mais fácil de utilizar no dia a dia. Mas vai trazer aquela combinação lavanda, com sândalo, com canela, notas picantes. Mas não tem aquele lance, como é que eu posso dizer pra vocês? Sabe aquele alcaçuz que tá na base do Dior Sauvage Elixir? Não tá presente aqui. Mas quando você borrifa na pele, você lembra na hora do Dior Sauvage Elixir. Mas é mais pro clima brasileiro. Mais fácil de alcançar. Mais fácil de utilizar. Fixa bem, projeta bem. É o melhor perfume da Rino D. Entre masculinos e femininos, tá? Nada supera esse perfume aqui em qualidade. É o melhor. Disparado. JB, eu usei o inebriante da Rino D, que fixa mais, que projeta mais. É muito mais bomba. Veja bem, eu tô falando de qualidade. Ele fixa e projeta bem. Não tanto quanto o inebriante. Mas é melhor que o inebriante. Melhor qualidade. As matérias-primas melhores. Nossa, gente, não dá nem pra comparar, tá? Você pode gostar mais do inebriante. Não quer dizer que você esteja errado. Em termos de fixação e projeção, realmente inebriante é melhor. Mas eu não posso analisar só isso, né? Perfume não é só exalar. Tem que ter boa qualidade. E o Empire Icon é o melhor. Primeiro colocado, Origine 1, da linha própria da In The Box Perfume. Isso aqui não é contratipo. E é um perfume que toda vez que esfria, clima friozinho, vocês me vêm falar dele, né? Eu sempre trago aqui. Cara, tabaco com especiarias quentes, com canela, notas amadeiradas. É um perfume que traz um couro meio adocicado ali de fundo. Ele é muito chique, muito elegante. É um perfume parfum. Três borrifadas disso daqui. Você tem 10 horas de fixação na pele. Por isso ele tem o frasco de 50ml. Não precisa de 100ml. Você tem perfume pra muito tempo. E essa é a apresentação nova, né, gente? Mas foi reformulado? Não. Só a caixa mudou. E também aqui a tampinha, né? Tampinha mais bacaninha, escrita In The Box em cima e tal. Mas o perfume é o mesmo. Não mudou nada. Um pouquinho da coloração também, né? Alguma alteraçãozinha. Mas nada com relação à fórmula. O perfume é o mesmo. Não foi reformulado. Alta qualidade. Alto desempenho. Um dos perfumes nacionais com mais cheiro de rico que eu tenho na coleção. É o tal do Origine 1 da In The Box. Tá presente no site da In The Box. Link com cupom de desconto na descrição. E aí, galera? Gostou do vídeo de hoje? Se gostou, não deixa de se inscrever no canal. Rumo a um milhão de inscritos. Amanhã tem o vídeo de perfumes contratipos, hein? Os favoritos do mês. Não assistiu o vídeo de perfumes importados? Lancei ontem. Vai lá assistir no canal. Um grande abraço do JB e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente!